1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 que me desculpe que se é andado Tana, esperamos que torne, que não seja congelado, que vada tudo quanto bem e que possamos riaverlo no nosso grupo, que nos farei muito piacere. Daniele ci mancherai, não tenho mais tpf da mandar, mas vai bem o mesmo, ricorda de nós. Se não é tão tarde muda, é o meu, é o meu, é o meu, é o fresco, 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 É tranquilo Nel senso que Você pode fazer o que você quer e ninguém te vê Essa é uma coisa que não poderá fazer Absolutamente Lembre-se de portar a maga de lana Sempre Porque faz um pouco freddo Porta-te a ler se puder E boa noite Adiós Obrigado É uma regula do jogo, mas é uma estratégia, porque assim ele mete pressione. Mas, na verdade, para nós friulãs, virar a Trieste e andar em Antártida é mais ou menos essa coisa. Como é cattividade, estamos ali. Vamos lá. Sim. na verdade. na verdade. de fato, é só um cando. não!